Zó mexeram com você na rua? Então, vamos falar disso. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer aquele vídeo de papo de amiga que faz tempo que eu não faço pra falar da vida, falar sobre coisas, falar sobre tudo. E hoje eu quero trazer um papo que é bem irritante. Vambora! Se gostar do vídeo não se esqueça de dar um gostei e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui. Vambora, vambora, vambora! Eu sinceramente não sei qual é o intuito dos caras falarem o que eles falam na rua. Por quê? Você, mulher que tá me assistindo, já respondeu por acaso algum desses tipos de comentário? E aí, gostosa? Olá em casa, hein? E aí, gostosa? Isso não vai fazer você ganhar uma mulher, isso eu tenho certeza. Porque por mais que você seja lindo, gostoso, cheiroso, inteligente e rico, ninguém vai olhar pra você só porque você tá mexendo com uma mulher na rua. Porra, olha! Dá uma olhadinha, paquera, sabe? Num lugar apropriado. Tem gente que se conhece no avião e dá certo, tem gente que se conhece no metrô e dá certo, tem gente que se conhece no ônibus e dá certo. Agora, eu não conheço nenhum casal que se formou através de um grito de gostosa. Conhece algum? Como é que vocês se conheceram? Ah, eu tava andando na rua e ele me chamou de gostosa. Parem, olhei e... Hum, é o amor da minha vida. Não aconteceu! Não aconteceu! Tem pior, porque te chamar de linda, você respira, fala linda, ah tá, obrigada. Ai, gostosa, você fala, gostosa é sua mãe. Mentalmente, por quê? Porque você tem medo de xingar o cara e ele fazer alguma coisa com você. Então você... E aqueles que vêm assim pertinho de você e falam... Delícia! Peraí, tem coisa pior do que... Delícia? Ai! Ai! Você tá pensando que eu sou o quê? Um porco no rolete? Tá pensando que eu sou uma carne de açougue? Não! Eu sou uma mulher! É isso que eu sou! E uma mulher gosta de quê? Gosta de um olhar, gosta de um carinho, gosta de um bom papo. É disso que a gente gosta. E não vem com essa piazinha de não... Ah, o que mulher gosta é dinheiro! Porra, se fosse assim, não tinha tanta gente casada com homem pobre. Não vê que não tem. Piazinha velha, é essa. A questão é que essa semana eu passei por algumas situações constrangedoras que me fizeram gravar esse vídeo. A primeira foi quando eu estava no vagão de metrô e de repente um cara começou a me olhar descaradamente. Só que ele começou a me olhar com aquele olhar provocativo. Tipo, eu vou te fazer mal. Eu vou te fazer alguma coisa. Vocês já sentiram isso? Ele virou de costas e ficou me olhando pelo reflexo do vidro do metrô. Da janela mesmo. E aí, eu me mexia, ele se mexia. Falei, meu Deus, e agora? Eu comecei a ficar com medo, 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 medo. Ao invés de ir por dentro do vagão do metrô e sair daquele mesmo vagão, o que eu fiz? Fiquei esperando a porta quase fechar na próxima estação. Fingi que eu não ia descer. Quando a porta estava quase fechando, eu... Perna para que te quero porque eu não sou obrigada a ficar correndo risco que nem besta. Sair correndo. Pode ser que eu seja maluca, desesperada, que o cara estava só me paquerando? Pode, pode, pode. Ou pode ser que não. A segunda coisa foi que a gente parou no estacionamento que tinha uma ladeira, assim. E o Ramon foi lá pegar o carro. Aí, eu fiquei sentada numa muretinha que tinha lá. Passa um cara por mim, me olhando, assim. Deu um passinho pra trás, parou na minha frente. Eu fiquei acanhada, fiquei com medo, abaixei a cabeça, assim. Eu acho que ele sentiu mais a minha fragilidade e ele tinha sentido que eu estava realmente com medo. O que que ele fez? O que que ele fez? Voltou. No que ele voltou pra ir atrás de mim, ó, eu... Perna para que te quero. Eu que não queria subir a porcaria da ladeira, o que que eu fiz? Dois segundos eu estava lá em cima. E hoje, eu entrei numa loja pra comprar um papel contact pra fazer um Faça Você Mesmo. E o cara se aproximou de mim, assim, quase na minha cara. Assim, ó, tá sem foco, mas é que a distância... Nem a lente tem a distância suficiente pra chegar onde o cara chegou. Perto da minha cara ele fez... Linda. Que ode que eu tenho disso? Eu te dei liberdade pra você chegar assim na minha cara? Assim? Não te dei. Então por que que você tá fazendo isso? Só porque você tem 1,94m. E acha que vai me dar medo? Achou certo. A gente não tem liberdade, né? Que tipo de segurança eu, você, nós mulheres temos ao andar? Na rua? A gente devia poder sair e fazer as coisas livremente, sem que tenha um idiota atrás da gente, enchendo o saco. Eu não sou um pedaço de carne. Eu sou uma mulher que sempre tomei muito cuidado com roupa. Eu sei que se eu for de transporte público, não uso saia, não uso shorts, não uso esse tipo de coisa. Não acho certo o que eu faço. Agora, por que que eu não posso me dar o direito de usar shorts? Eu não me sinto bem, mas por que que eu não me sinto bem? Eu não me sinto bem porque eu não me sinto bem com o meu corpo? Não, não é nada disso. Eu não me sinto bem porque eu sei que vai ficar um monte de homem enchendo o saco. Você já sai de burca. Você sai de burca, os caras vão mexer com você. Ninguém tá vendo nada, nem seu olho. Tá tapado, tá tudo tapado. De burca. Não importa o que você faça, você pode andar de calça de moletom, camiseta, moletom em cima, coque, boné, óculos, o que você quiser. Disfarçada de tchoc. Quer olhar? Olha. Tá tudo bem olhar, né? Mas a falta de respeito. Coagir uma mulher na rua, isso não. Isso não pode. Isso é feio. Isso não é legal, tá? Não é legal, não é legal, não é legal. Não é legal. Foram três coisas consecutivas que aconteceram e eu realmente fiquei um pouco, pouco muito brava, digamos. Um pouco, muito, muito, muito. Porque é um saco a gente ter que parar pra pensar na roupa que você tem que pôr pra não ser assediada na rua ou na roupa que você tá afim de usar e que você quer tá confortável pra usar. Isso é muita sacanagem. Será que eles pensam? Pô, não vou sair de bermuda não. Não vou sair de bermuda porque senão as minas vão ficar pesando na minha. Seria um mundo maravilhoso se isso acontecesse, né? Então você que é homem, faz o seguinte, começa a respeitar as mulheres amanhã. Então imagina alguém fazendo o que você tá fazendo com essa mulher que você gosta. É legal? Não é legal. Então não faz! Exaltei. A mulher saiu com essa roupa, tava pedindo pra ser estuprada. Oi? 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 Ninguém pede pra ser estuprada. Começa por aí, tá? E ao invés de ficar ensinando a mulher que roupa que ela pode usar, ensina você mesmo a não fazer isso com nenhuma mulher. Aí é que o caminho tem que ser o contrário. Pensamento primitivo, não é? Liberdade é liberdade, abre as asas sobre nós. Vamos lutar pelo nosso direito de ser quem a gente é, vestir aquilo que a gente quer vestir, sem ter que ter medo desse tipo de gente. Então fico alerta pra você, tome cuidado, mas seja você mesma. Respeito é a base de absolutamente tudo nessa vida. Eu queria muito, muito, muito saber a sua opinião sobre tudo isso aqui. Então me conta aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa história toda. E se você tem algum tema pra sugerir no próximo Papo de Amiga, deixa aqui embaixo que eu também vou adorar saber. Se você quiser mandar algum e-mail contando a sua história pra gente falar sobre isso também, é só mandar pro e-mail thearimakeup.gmail.com Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desculpa aí a exaltação, estrezinho. E se gostou, não se esqueça de dar um gostei. Se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo por aqui. Vou até as pessoas e tchau! Tchau! Tchau!